E aí, noção, que agora você acompanhou ontem o capítulo de Duas Caras. Eu perdi. Você perdeu. Claro. Você que perdeu o capítulo, você vai acompanhar agora com exclusividade. Mentira. Duas Caras e uma Coroa. Eu acredito é na rapaziada. Dois Caras. Branca, Galega Sarará. Como é que você entra numa faculdade montada em cima de um jumento? Você não sabe que aqui não pode entrar com o jegue? Você deveria colocar uma placa na sua porta proibida de entrada de animais. Se eu botasse essa placa, você não podia entrar, sua galinha. Ai, me poupa. Tá certo, eu vou lhe poupar. Mas tem uma coisa, hoje eu vou pro cabaré e você, no mínimo, tem que sair com 10. Ai, eu toco. Ai, mas só se você não sair do meu lado, de perto de mim. Ô, Galega, eu vou estar dentro de você o tempo todo. Sou inseta. Eu tenho tanta consideração a você, mas eu vou deixar você beijar no meu dente cariado. Eu sei, obrigada. Branca, a primeira vez que eu lhe vi, não notei muito, não. Mas agora, eu tô vendo que você é uma lapa de quenga. Eu sei, eu sei, eu já estou convencida disso. Já que você sabe disso, porque você não tá na esquina rodando a bolsinha. Vou fazer isso o mais depressa possível. Minha totózinha. Até mais tarde. A minha chumal. Minha cabourazinha de ureia. Ai, é, guardiado. Pé e cor. Eu acredito, é na rapaziada. Eu acredito, é na rapaziada. Obrigado.